E meus amigos, mano, hoje tem que ser rápido, mano, vai, 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 mano, aí vai arrancar as rodas do Coronado, vai ser muito bom, eu acabei de gravar uma atolagem nervosa arrancando as duas rodas do Thiago, roubei, não sei, mano, você só vai entender esse vídeo se você ver o vídeo do Thiago, tá ligado? Mano, a gente acabou de roubar as rodas do Thiago, o Thiago tá lá no posto junto com o Coronado e, mano, vai arrancar as rodas do Coronado e vai deixar no macaco pra ele se ferrar também. Era pro Coronado essas horas, tá trabalhando, só que ele não tá trabalhando, ele chegou atrasado, na verdade ele nem foi trabalhar e a gente acabou de encontrar o carro dele no posto. E quando o Thiago chegou, mano, ele tá lá dentro tomando um cafezinho com o Thiago. Ah, os caras tomando um cafezinho da tarde no posto de boinha. Coronado, mano, olha, em vez de trabalhar, fica aí, ó, tomando um café com o Thiago. Mano, vocês viram? Eu tô meio ofegante assim, mano, porque não pode dar errado, tá ligado? Tem que ser agora, tem que ser agora. Mano, vai ser muito engraçado, muito engraçado. Já era, parceiro, já era. Mano, os caras do posto não tão entendendo nada. E eu tava gravando ainda, como se não tivesse acontecido, fazia que pagar umas fotos e vambora. Mano, vocês querem ir? Demorou? Vai lá e fala. Ih, aí, meus amigos. Demorou? Vou chegar como se eu não tivesse nada. Então, rapaziadinha, esse aqui é o site da Blaze e hoje eu vou ensinar a vocês como que joga. Lembrando vocês que o site é só pra maior de 18 anos e você maior de 18 anos joga com responsabilidade, demorou? Vem comigo. Rapaziada, o jogo que a gente vai jogar hoje é o Slide. É o jogo do foguetinho, meu irmão. E quer uma dica? Mano, dica do Léo da Horte, meu parceiro. Toda vez que você vê esse vermelhinho aqui do lado, clica. Clica e joga. Porque a Blaze tá pagando mais pra quem tá jogando os novos jogos, tá ligado? É diferente dos outros. Por quê? Quando joga novo, ninguém sabe jogar. E eu tô aqui pra explicar como que joga e você tirar vantagem disso, demorou? Também comigo, que hoje vocês vão aprender a jogar e ainda, mano, ganhar uma grana, demorou? Ó, tô com 4.700 na minha banca hoje. Vou colocar aqui na quantia, 250 reais. Pronto. E aqui no alvo, o alvo é muito importante, rapaziada. O alvo é o que manda na bagaça toda. Vou começar o jogo, pra vocês entenderem. Rodando, 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 rodando. O meu alvo tem que ser maior que o número que o foguetinho parar, entendeu? Eu, por exemplo, se parar no 1, perdi. Mas se parar no 2, eu ganhei, irmão. Ganhei 250 reais, rapaziada. Olha aí a banca atualizando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mano, 4.900 reais. Se eu aumentar o meu alvo, o foguetinho aqui tem que cair. O foguetinho tem que aumentar também. Então bora, bora, bora. Se cair no 2, eu perco. Se cair no 240, eu ganho. Vai, 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 vai. Ganhei, molecada. Esqueça tudo, meu irmão. E agora, mano, subiu muito, porque meu alvo era 3. Então, triplificou, tá ligado? 5.460 reais tá na minha banca. Mano, vocês estão entendendo? Quanto maior o seu alvo, mais difícil fica. Mas se você ganha, a grana que você ganha também é maior. Entendeu? Por exemplo, se eu colocar aqui 100 reais e colocar meu alvo 5, a quantia eu posso abaixar e deixar mais difícil pro alvo, entendeu? Vocês estão me entendendo, rapaziada? Então bora lá, rapaziada. Agora que vocês já entenderam como funciona, eu vou colocar aqui quentinho na minha quantia e vou colocar o alvo 2, tá bom? O foguetinho tem que parar com mais que 2. 2 ou mais, tá ligado? Bora, bora, bora. Mano, se parar no 1, eu perco. Se parar no 2 pra cima, eu ganho. Bora, 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 bora. Ganhei, ganhei. Ganhei, rapaziada. Ganhei, mano. Esqueça tudo, meu irmão. Olha o tanto que eu vou ganhar, meu parceiro. Vai, vem quentinho pra minha banca. Vai, atualiza. Atualiza. Paga nois. 5.900 reais, rapaziada. Mano, vamos mais uma? Vamos mais uma de 1.000. Vai, comando. Vambora, 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 vambora. Toma, 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 toma. Ai, freia, freia. Para, para no amarelinho. Meu Deus do céu. Toma, mano. Olha o tanto que eu vou ganhar, rapaziada. 6.900. Ganhei mais 1.000. Mano, o jogo do foguetinho. O slider. Novo jogo da Blaze. Está pagando muito. Você está doido, mano. Muito massa, velho. E o mais legal, rapaziada, aqui mostra o tanto de jogador que está jogando, ó. Está vendo que é poucas pessoas jogando? 14, 15. Mano, ó. O povo entrando de 2x. Esse aqui entrou de 50x. Está vendo? Ó, 25 jogadores. Vamos num jogo que a Blaze já é acostumada a jogar. Por exemplo, o Crash. Olha o tanto de gente jogando. Mano, 456 pessoas não sabem, não sabem que o slider está pagando. Está ligado? Ó, 7, 8 pessoas. Mano, isso aqui está pagando demais porque ninguém sabe. Está ligado? Estou contando para vocês, mano. Vamos jogar o Crash também junto com essas 450 pessoas aqui. Vambora. Vou colocar aqui 250 reais na quantia. Bora. É agora, hein? Chama. Ó. Vai subindo, vai subindo. O gráfico, quando ele sobe, rapaziada. Esqueci. Ó, o gráfico, quando ele sobe, ele vai multiplicando o dinheiro que está aqui na quantia. Eu vou tirar. 3, 2, 1, e 3x eu tiro. 3 eu tiro. 3 eu tirei. Chama, rapaziada. Está focado aqui, ó. Como que funciona aqui o Crash? Quanto mais esse gráfico sobe, mais multiplica o dinheiro que você colocou na quantia. E se o gráfico crasha, está ligado? Quando ele para de subir e você não retirou o seu dinheiro ainda, você perde. Entendeu? Olha, subiu bastante, hein? Todo mundo aqui, ó, teve acerto. Ih, esse cara perdeu. Crashou. Bora, rapaziada. Vamos jogar o modo Crash agora. Aqui na quantia eu vou colocar uma de quentinho. Tá pego. O preto tá predominando aqui, filho. Já tá caindo preto. Eu vou colocar quentinho no preto também. Vambora. Lembrando que a cor preta é vezes 2, a vermelha é vezes 2 e a branca é vezes 14. Demorou, rapaziada? Nossa, eu queria colocar um subentinho no branco. Deu. Ah, não deu. O padrão já começou. Vambora. Foi só, então, 500 no preto. Chama, rapaziada. Quentinho no peito do pai. Esqueça tudo. Nossa, tá caindo preto, mano. Eu vou colocar mil no preto agora. Que é os 500 que eu acabei de ganhar com os 500 que eu tava apostando, tá ligado? Desse jeito que o pai vai. 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 Mano, se eu ganhar agora, já era. Parei. Parei, tá? Parei. Se eu ganhar agora, parei. Eu acho que ele ouviu esses gramados. Ele ouviu. Não pode falar. Mentira, eu parei. Não, eu vou continuar. Mas não, eu vou colocar dois mil. Eu vou continuar, hein? Eu vou continuar, hein? Ó, eu vou continuar. É, agora ele ouviu. O jogo ouve. Bora, 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 bora. Vai, vermelhinho. Vai, vermelhinho. É o C, pai. É o C. Eu confio em o C. Vermelho, vermelho, vermelho. Sim! Dois mil reais, irmão. Mano, é isso, rapaziada. Nove mil reais na minha banca. Esse aqui é o site da Blaze, mano. Espero que você tenha gostado da minha explicação aqui no live, tá ligado? Mano, é muito massa de jogar. Pra você depositar o seu dinheiro, faz um cadastro, entra aí e vem aqui, mano. No primeiro, ele é o mais recomendado. É o Pix. Vem no Pix. O Pix é o mais recomendado. Cai na hora. E, mano, pra sacar, a mesma coisa. Coloca no Pix. Pum! As retiradas mais rápidas é aqui na Blaze. E lembrando a vocês que a Blaze tem um suporte 24 horas, 7 dias da semana, pra te atender. É isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze. Espero que vocês tenham gostado. Bora pro vídeo? Chama! Oh, meu rapaziadinha! O que vocês estão fazendo? Tomando café da tarde. Hoje. Joguei, hein, mano. Caralho, paga uma coquinha pra mim. Oi, vem abastecer, vê que vocês estão aí. Logo. Eu encontrei por nada aqui, mano. Tem que ter uma surpresa. Que aí, Tequim? Você não é boa? Que aí, Tequim? Você não é boa? Coronel Nildos, você não é boa? Chama o meu parceiro. E aí, Cláudio? Só com a menina? Sim, com a menina. Demorou. Vou pegar uma coquinha aqui, então. Vocês pagam pra mim? Não, coronado hoje é claro. Você que tá pagando, coronado? Coronado. Você que tá pagando? Quem que tá pagando? Coronado. O que você quer que tá pagando? Ô, Pronto, o que você achou? Mas quem não quiser se encontrar, ela não precisa se encontrar. E aí, Tequim? Tá de boa? Você que tá aprontando? Rapaz, nós estamos na correria. Eu e o Leo. Tá junto? Tamo. Você vai pra casa agora? Boa. Viada, eu vou logo pegar um sorvete pra nós. Logo. Tá muito calor. Vou pegar logo uma coca também. Ô, Coronadinho. Peguei um sorvete e uma coca que você passa pra mim? Demorou? Peguei logo um sorvete e uma coca. Compensar, né, o trabalho. Rapaziada, vai ficar assim o carro do Coronado? Mano, vambora, vambora. Vambora. Mano, olha do jeito que ficou o carro do Coronado. Vou falar uma coisa pra você, né? Fez uma boa ação pra vida dele, viu? Por quê? Isso aqui, já que ele tá andando... Tá ruim. Perigosíssimo. Perigosíssimo? Fica sem editor pra sua vida. Sério? Sério. Por quê? Puxa, um negócio desse aqui. Olha o tantinho de parafuso que tá... Tipo... Nada a ver. Isso aqui que tá segurando a roda dele. Nossa, nada a ver. Tem a roda, o espaçador. Tá com o espaçador, tem que colocar os parafusos. Maior? Tentar os parafusos. Não é só um, hein, né? Dois pra compensar. Caralho. Boas quatro. Mano, então é isso. A trollagem do Coronado é essa. E, mano, vambora, vambora. Vai levar as rodas mesmo? Mano. Eu deixava a roda aí pra ele montar, que se vira. Deixava a roda aí? Eu deixava. E mandava uma mensagem pra ele. Ô, grava o finalzinho desse vídeo aí pra mim. Rapaziada, eu vou fazer isso, mano. Vamos vazar? Vamos deixar a roda ali. Vamos vazar. O macaque, a chave. Rapaziada, gravamos duas trollagens em menos de dez minutos, mano. Vambora. Que isso? Um sonho na casa do Coronado. Eu peguei um sorvetinho. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Mano, vai ser muito engraçado, mano. Já manda pra ele. O Grês tá lá de bobeira. 50 anos de montagem pra ele. Vai ser muito engraçado. Mas pegou uma coca, um sorvete. Um sonho na cor do Coronado. E um pesadeiro, que ele não vai saber montar. Não. Olha esse sonho, meu amigo. Quer um pedacinho lá? Daqui a pouco. Vamos nessa. Vim, vamos parar do outro lado da rua pra não ver os caras. Mano, vambora. Mano, foi duas trollagens. Uma com o Thiago, que vocês já viram no canal. E, mano, a outra agora com o Coronado. A de brinde. A de brinde, é de brinde. A de graça, né? Tava aqui, não foi trabalhar, já levou um. Mano, o Coronado tá ferrado pra montar. Ainda deixou, mano, o macaco e a roda ainda. E o Thiago, que a gente tá levando embora. Vambora, vambora. Eu acho que o Thiago foi menos pior ainda. Mano, eu também acho. E o Coronado não vai saber. Pode não. A do Coronado sai o cara. Não, o Coronado não vai saber montar. Rapaziada, chegamos aqui em casa. Já tamo comendo um sorvetinho aqui. E o sonho, tomando uma coquinha. Mano, o Coronado tá puto. Puto, puto. Quer ver? Eu vou ligar pra ele. Mano, parando pra pensar. Olha o que o Nair fez. A gente entrou, pegou o carro dele, tirou a roda, entrou no poço. Mano, não falou com ninguém de lá no poço. Só pegamos um sorvete, pegamos uma coca, saímos, deixamos a conta pra ele pagar. Na hora que ele saiu, a roda dele tava pra fora, e aí... O Thiago te roubava do Thiago, né? O Thiago, tipo, tipo... O Nair fez o caos, mano. Só que nem... Tem muita coisa e pouco tempo. Muita, mano. Tipo, não deu tempo de processar o que Nair fez ainda, né? Tipo, agora parou pra pensar, viado. Quem que faz isso? Viado, não é? Ele botou o terror, velho. Os Hunty. Os Hunty. Os Hunty. Os meninos. Mano, eu vou ligar pro Coronado. Eu quero ver o que que ele vai... Eu quero que ele me xinga pelo telefone, porque quando ele chegar aqui... Quer ver? Ele vai xingar? Ele vai querer chegar, sabe como é que vai? É sério, mano. Não, não ainda joga, ele vai pro cima, hein? Não, é sério, mano. Eu acho que ele vai ficar... Quer ver? Quer ver? Vê pra ver, mano. Tá bravo. Tem nada, tem de soronho lá. Tem que tá bravo. Gente, eu não vi hoje, eu não vou comer mais nada. Também? Só a obra do posto pegou tudo. Coroninha? Oi. Tá bem? Tô querendo enfrentar você, parece que eu não vi aqui, né? Eu vi cê vindo. Não, tá no macaco? Mas tá de boa, tá suave. Você pagou o bagulho da padaria aí? Não, 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 não. É? Tô pagando a facota, o seu sorvete aqui, mas tu não gosta. Mas tá tomando aqui, comendo. Espera aí, pelo menos. Pelo rodo aqui antes, que eu não sei fazer isso. Mas essa é a graça. Não, não gostou, não gostou, hein? Não gostou? Não, não. Minha roda tem dois espaçadores, velho. Ele tá sofrendo aqui. Ô, o Dê falou que seus espaçadores estão em perigo. Fala aí, Dê. Tá perigoso mesmo, tio. O que é que você não vê? Eu perigo eu da frente no ar. Tá muito pouco o fio de rosca. Não, eu não entendi. Tá pouco a rosca parafusada aí. Tá perigoso ficar aí essa roda. Ele falou que tá dando a rosca, entendeu? A rosca tá graça. Só a rosca tá espanada. Sério? Ô, grava pra mim, grava pra mim. Grava pra mim colocar no meu vídeo aqui. Grava pra mim. Então tá. Tchau, vou te esperar aqui, seu Otávio. Mano, sabe por que eu fiz isso com você? Mano, eu fui trollar o Thiago e você tava aí de tabela. Você foi burro. Em vez de você vir trabalhar, não. Fica aí no cafezinho da tarde, no posto. Velho, você foi de burro, mano. Burro. Tchau. Tchau. Comédia. Comedião. Demorou pra você, irmão. Arrebentar você aqui. Então vai ver, então. Ai, meu Deus. Muito engraçado. Mano, o Coronado foi de comedião, velho. Ele foi de burro, tá ligado? Ele não era pra estar lá. Ele tava na hora errada, no momento errado. Tomando café com a pessoa errada. Ele tava junto com o Alvo, tá ligado? Ele virou o Alvo junto com ele. É isso. Vamos esperar o Coronado chegar. E é isso, mano. Nossa, viado. Te ansioso, hein? Esse vídeo ficou massa. Mentira que é o cara... Todo, viado, mano. Esse cara rateou. Olha o que os caras fez com o nosso carro. Viado, certeza que foi os moleques. Viado, ele desmontou teu carro inteiro, mano. E olha aqui. Trocaram as rocas do meu carro. Olha aqui. Não é, não é. Não é, acho que vai dar nada. Isso aí é flange. Espaçador. Tem que colocar os dois certinho primeiro, antes. Viado, o Trump, hein? Ah, viado. Não, os caras foram pilantra. Ele tava pagando a conta deles. Não vou mais... É verdade, ele... Eu tava pagando a conta dos caras, velho. Viado, como é que muda isso aqui, Coronado? Eu não sei, velho. Tem que pôr os dois espaçadores. É, os dois espaçadores. Não pega. Ah, mas tem que pôr um igualzinho no outro, né? Já coloca... Já coloca os dois ali. Já coloca os dois juntos. Me dá um parafuso, então. Aqui, ó. Daí. Ah, não. Foi no caso, mano. O primeiro é por isso aí, agora. Tem que acertar o furo certinho. Quem foi, sei lá. Será que foi lá ou foi... Claro que foi. Ó, o cara pode passar de carro ali, zoando. Do nada, velho. Como é que os caras sabiam que ele tava aqui? Para. Rapaziada. Mano, os caras tiraram uma pira com nós, mano. Ah, vou me vingar. Ah, não. Não, vai se vingar mais muito. Relaxa que vai ter volta. Olha, o xarap é a chave, eu não disse, né? Pega uma caca um pouquinho ali. Pega o lixo, filho. Vamos lá. Fala aí, o carro é teu. Hã? Senão eu vou embora. Tem a porta pra baixo? É. Vai. Viado, vai. Pera aí que é tu. Vai, viado. Não, viado, é tu. Aí, tá bom. Viado, que bagulho turo. Tá bom. Ai, não é aqui não. Acho que esse é lá no de cima. É. Quer mandar que ele cai? Lógico. Não cai mais, levanta pra cima. Branquinho. Tô lindo. Olha meu tênis, viado. Tô lindo. Ai, viado. Tênis do Bob Esponja, de versão... Pia, ele colocou o tênis. Não, ele vai acabar com o tênis, burro. Ué, mas vai por que jeito? Ah, viado. Vamos ligar pro Léo vim por. Você é boi, irmão. Olha, não só põe uma roda, viado. Tem que ensinar esse cara aí. Ah, você tá aqui, eu já sei quem foi. Ah, vai tomar no rabo do centro. Ajuda ou não é botar essa... Vai com a chance de você aparecer aqui. Vem lá, que toma o pneu. Vinha abastecer o corcel. Você parece não? Tô de corcel, filho. Você acha que... Tem umas franjas aqui dentro, aqui. Então, mano, isso aqui é maluquice. Espassador. Então, dois espassador? Mas eu coloquei com seis. Oxi, coloquei lá na roda. É, juro por Deus. Isso aqui é o cara, ele mesmo. Chega e fala, oxi, isso aqui é maluquice. Droga, ele esqueceu. Meu irmão, que esse cabelo falo, o cara do Thiago, chega e fala, nossa, que forma mesmo isso aqui. Pô, meu irmão, é mal difícil colocar sozinho. Mas precisa ter os dois? Não, achei que você queria colocar a roda pra... É, pra fora. Aí, o certo era um grosso, né? É, o certo era um grosso. Colocaram dois. Bateu no Roger, Roger. Não, mas na verdade, o correto não é o mais descensador. Ah, não, mano, vou matar esses moleques, não é cada filha da mãe. O correto era... Vai lá pagar esse BO aí. É, deixa eu pagar. Olha aí, se o cara que desmontou não tá conseguindo montar, deixa esse doido. Eu não quero me sujar, eu não queria ser atado. Eu também não, vi, olha aí. Tá todo fruto branquinho. Deixa eu ver aqui. Segura ali. Como é, foi você que desmontou mesmo? Não. Não? Não. Rapaziada, deu certo. Top. Os caras ficam reclamando da franja, a franja não tem nada a ver. Tá certo, isso aí é difícil de colocar. Você me paga também, foi culpa tu isso aqui. Ah, pronto. Mano, o Coronado chegou, rapaziada. O Coronado chegou, véi. Se o coronado perguntar, fala que eu nem tô aqui. Tá muito tonto. Tá. A Nath comendo sorvete. O Coronado que pagou, tá? Caralho, caralho. Melhor ainda. Melhor ainda. Já vim cera, véi. Oi, amigo. Você tá ligado que é brincadeira, né? É isso. Tá ligado que é brincadeira, né? Tá ligado que é brincadeira. O que que é brincadeira? Isso é fora. É brincadeira, é uma brincadeira, tio. Ok, tio. A gente vai colocar seu sorvete à conta do Thiago, do Teca, a minha, o bagulho louco. E eu ainda saí lá fora, a minha roda no chão. Obrigado pela coca. Eu não sei nem pôr a roda, viado. Eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda pros outros desconhecidos. Eu falo, me ajuda a colocar uma roda, que eu não sei roda. Cara, puta, eu vou colocar uma roda, viado. Vai ter mó vergonha, viado. Cara, os outros lados. Você foi de tabela, irmão. Não é isso. Sabe o que é tabela? Você tava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, com as pessoas erradas. Você não era o alvo. O alvo era o Thiago. Então por que você mexeu comigo? Você não era o alvo, eu tava quieto. Porque você virou o alvo quando você tava junto no trio da roda. Não é, Fábado. Você me deu o alvo. O que é isso? O que tá acontecendo? Você é foda, ô tio. Ô tio. Vou tentar colocar a roda no lugar, tio. Ah, vem então. Vem então, Zujaba. Zujaba, eu passando com o molhinho. Sem cabeça e sem braço. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, falou. Você para, hein? Ai. Fui. Tchau.